Certo dia, Fabi e suas amigas foram ao show de seu popstar favorito, o grande astro John Yaron. Chegando lá, elas foram barradas por um segurança, que diz, entrada e fotografia proibida. Elas não haviam trazido câmeras fotográficas, então prosseguiram em entrar num local onde seria o show. Isso deixou o segurança bravo, que gritou, pra forra, e mandou que seus colegas tirassem Fabi e suas amigas de lá. Agora, com base nas regras de concordância nominal, explique a ambiguidade da frase, entrada e fotografia proibida, que gerou toda essa confusão. Não esqueça de escrever sua resposta em prosa.